Boa tarde a todos, quero apresentar então a Família de Saxes. Para aqueles que não conhecem e tem a curiosidade do cabelo sobre ela, a Família de Saxes, essa aqui mais ou menos é uma formação que é tocada com artesco de Saxes, com exceção que está faltando os menorzinhos que sejam sopranos. Esse primeiro instrumento que é o Tenor, é a Família da Região Média Grave, ele está da Região Média Grave, o Alto, Região Médio Agudo, que ela faz a voz do Contralto nas orquestras, o Barífimo que faz a Região Grave, faz a parte do baixo da PowerCamp. Uma curiosidade, a Família de Saxes, quem toca um, toca todos. É a mesma digitação, então o que você aprender em um, você vai poder tocar em todos. Alguma diferença é apenas na embocadura, que é onde você vai fazer o encaixe da boquilha. Mas é um instrumento fácil de aprender, ele é difícil apenas de a gente falar a questão da afinação, mas a aprendizagem dele é muito rápida. Crianças mesmo, assim, é bem mais fácil começar um sax pra partir com outro instrumento, é tão puxando começar. Tá bom? A gente vai começar tocando um Blue, depois a gente vai tocar um Louvor. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Amém. 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 Amém.